O fato é que, hoje, a mãe foi pessoalmente com os policiais até a casa de um suspeito, esse suspeito debochou do sofrimento da mãe, a polícia prendeu pertences da menina perto da casa, mas há uma outra informação que vai fazendo com que o caso caminhe para um desfecho bem trágico, bem triste. Eu espero estar enganado, eu espero que nada disso seja, que tudo não passe de mal entendido, mas, pode tirar a trilha, por favor. A informação que eu tenho agora é de que uma testemunha mentiu à polícia e essa testemunha está, nesse momento, sendo ouvida na delegacia de João Pessoa. Os próprios policiais, quando perceberam se tratar de uma testemunha que estava mentindo pelo que relatou aos policiais, a última vez que viu a menina Sofia, quem estava com a Sofia, a polícia descobriu por A mais B que é uma testemunha mentirosa. Por que mentiu é o que a polícia quer descobrir. Eu estou tentando fechar o sinal, vejam só, está o nosso, é Michel Bruno, não é isso? O nosso Michel, se ele estiver me ouvindo já, faz um joia com a mão, Michel, se você estiver me ouvindo. A mãezinha da Sofia, é uma senhora que também está colaborando muito com a polícia, afinal de contas é a filha dela. E o Michel vai nos trazer agora os detalhes de uma testemunha que teria mentido e está ainda prestando depoimento aos policiais. Michel, direto do município de Bananeiras, a mãe ao seu lado, nos atualize, por favor, desse dia que está indicando um contorno grave da situação, Michel. Pois é, Bate, boa noite mais uma vez. Olha só, a polícia recolheu na casa desse vizinho um pacote de salgadinhos, um pacote lá de petiscos, e vai levar isso para fazer exames de DNA. Esse vizinho, ele morava em São Paulo há apenas seis meses, ele voltou aqui para a região de Bananeiras. Bananeiras, sobre essa testemunha aí que você citou, ela ainda está em fase de depoimentos, ainda está correndo sob sigilo, não se tem mais informações por enquanto a respeito disso. Mas, dona Maria do Socorro, o fato da polícia ter apreendido esse pacote de salgadinhos, de fazer esses exames, enfim, isso traz para a senhora uma esperança maior ver esse acompanhamento policial? Com certeza, com certeza. Para mim, já acalma mais o meu coração, porque eu estou vendo a dedicação que os policiais estão fazendo em busca de encontrar uma pista para encontrar a minha filha Sofie, que é tudo que eu quero na minha vida. Quem é esse vizinho? O que é que a senhora pode falar dele? A senhora conhecia realmente? Essa pessoa estava morando em São Paulo. O que é que se pode dizer dessa pessoa? Não, eu não conhecia ele. Eu vi conhecer ele há seis meses. E ele não tinha comportamento, assim, violento, que eu não via. Era uma pessoa brincalhona, só via cantando. Tinha com a menina dele junta. Eu não tenho o que dizer dele. Mas o que é que mudou para a senhora após esse comportamento, até cruel, de mandar a senhora procurar a criança dentro do guarda-roupa e procurar na casinha do cachorro? O que é que muda para a senhora depois disso? Eu achei estranho. Eu fiquei triste. Achei o comportamento dele totalmente, assim, cruel. Porque, por que não chegou normal? Vou abrir a porta para ver que encontra alguma coisa da menina. Eu abro a porta com todo prazer. Mas, quando ele abriu a porta, foi totalmente ignorante. Mandando olhar para todos quantos cantos dentro de casa. Aí, como ele tem uma cachorrinha lá no quintal, mandou até procurar lá. Isso não é uma palavra que dizer numa hora que a pessoa está tão desesperada. Exatamente. Olha só, Bate, para você ter uma ideia, durante esse tempo que a gente está aqui, Dona Maria do Socorro é o tempo inteiro orando, é o tempo inteiro rezando, pedindo realmente para que a filha dela apareça. E um detalhe, a Dona Maria do Socorro também é mãe de uma recém-nascida, pequena Ana Liz, de apenas sete meses. Então, você imagine cuidar de uma criança recém-nascida, Dona Maria do Socorro, amamentar, a criança amamenta ainda, tendo toda essa tensão, tendo toda essa situação. O que é que realmente dá forças para a senhora? É Deus, meramente Deus. E eu olhando para aquela bebezinha que eu tenho, e eu vejo que ela precisa de mim. Eu preciso buscar força em Deus para cuidar dela. Nesse exato momento, ela está em casa, chorando, porque quando eu saía, não deu tempo de eu amamentar ela. Mas Deus está me dando força. É Ele, somente Ele. Mas Deus já mostrou uma luz, porque só receber aquela menininha aqui, me abraçando, foi do céu. Foi do céu. Então, é isso aí, Bate. As informações de momento são essas. Essa testemunha está sendo ouvida, realmente, na capital paraibana, em João Pessoa. E esse pacote de salgadinhos, esse pacote de petisco, de biscoito, que foi recolhido lá na casa desse vizinho, vai passar por exames de DNA. O resultado disso deve sair em perícia nos próximos dias. As buscas vão continuar por hoje. Nenhuma informação mais concreta a respeito do paradeiro dessas crianças, dessa criança, a Ana Sofia, melhor dizendo, perdão. Nós vamos seguir acompanhando tudo, na esperança de, quem sabe, a qualquer momento, trazer boas notícias, trazer boas informações a respeito do paradeiro da Ana Sofia, de oito anos, que, nessa terça-feira, completa oito dias, que está desaparecida aqui na cidade de Bananeiras, no brejo paraibano, Bate. Volto contigo.